O casal faz questão de mostrar a enorme complicidade que os une. Carlos Costa, de 25 anos de idade, está novamente no centro das polêmicas. O motivo desta vez é porque está apaixonado. A namorar há cerca de um mês, o cantor tem mostrado algumas imagens da vida íntima com o namorado, Walter Costa, de 34 anos. Foi o caso nesta terça-feira, dia 5, com a publicação de uma imagem onde surge ao lado da sua cara a metade na casa de banho. Espreite, Carlos Costa leva a ousadia a outro nível. Veja as imagens. Walter é instrutor de zumba e quase tão polêmico como o companheiro. Nas redes sociais o brasileiro partilha várias fotografias onde posa quase no. Recorde que Carlos Costa ficou conhecido em 2009 graças a sua participação no programa, abre aspas, ídolos, fecha aspas, da SIC, apresentado por João Manzara. Fotos, reprodução em Pala. Fotos, gratos, 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 gratos Tchau, tchau.